A gente sabe, por exemplo, que da pesquisa anterior para cá, houve uma evolução muito grande de provedores com fibra ótica. E a gente está tentando identificar isso na pesquisa. É um outro argumento que nós temos com o governo. Hoje, os pequenos empresários, os pequenos operadores de telecomunicação, são os que mais investem hoje em tecnologia. A gente sabe disso. Então, são dados que nós precisamos para mostrar. E eu realmente faço um pedido encarecido para vocês, para que a gente possa estar enriquecendo essa pesquisa, contribuindo mais para essa pesquisa. Porque, assim, a próxima rodada, possivelmente, deve acontecer só daqui a dois anos. Não é uma pesquisa anual. Então, a gente precisa de dados mais atualizados do setor.